Oi, pessoal! Acabaram de me perguntar qual é o melhor horário para publicar no Instagram. Vamos entender isso melhor que eu tenho uma resposta assim, uma certeira para vocês. Então vem comigo e se joga! Só que antes da gente começar, tem convite muito especial. Clique e se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui porque é grátis, não tem glúten e faz super bem. Eu sou Camilla Renaud, consultora de Marketing Digital e acabei de receber uma pergunta de uma seguidora muito querida a respeito dos horários ideais para as publicações no Instagram. Gente, é muito importante que a gente compreenda que sim, o horário impacta os nossos resultados no Instagram. Durante muito tempo, o algoritmo levava somente isso em consideração. A questão cronológica era essencial para os nossos resultados. Depois de algum tempo e de reposicionamentos na rede, de muitas mudanças, o horário foi ficando cada vez menos relevante, mas ele ainda é importante e vai impactar os seus resultados. Depois do fatídico depoimento de Mark Zuckerberg, proprietário do Instagram, ao Congresso americano, essa questão do cronológico, do impacto do horário nos nossos resultados no Instagram, ficou ainda mais forte. Isso porque o Congresso queria entender o que está por trás do algoritmo, o que o algoritmo leva em conta na hora de entregar aquele conteúdo para determinada pessoa, ou então para impedir que determinado conteúdo tenha uma performance melhor. Eles queriam entender. E isso é uma espécie de segredo industrial, é uma coisa própria daquela rede. Esse algoritmo é uma forma de inteligência artificial que leva em conta uma série de critérios. Eles queriam mais transparência. E aí começou a ficar claro que todo mundo gostava muito da questão cronológica, a questão do horário. Olha, eu quero receber um conteúdo que foi publicado agora. Eu não quero receber um conteúdo que foi publicado há um dia atrás, mas o algoritmo entende que ele é o melhor para mim. Então, gente, o horário é importante, sim. Mas o que é o nosso principal erro? É quando a gente começa a ouvir aquela fórmula pronta para o sucesso. Olha, você deve publicar de manhã, porque se você publica de manhã, o algoritmo fica agindo e lendo no seu conteúdo o dia inteiro. Olha, publica à noite, porque todo mundo usa redes sociais, em especial o Instagram, à noite. Então, se você publicar nesse momento, é o ideal para você. Gente, o momento ideal para que você faça publicações é o do seu perfil, é o da sua audiência, é algo singular e particular. e específico da sua estratégia individual. Posso usar aqui o meu exemplo pessoal também. Para o meu perfil, o horário ideal para as publicações é por volta do meio-dia, ou então de manhã. E é por isso que as minhas lives não acontecem à noite. Elas acontecem toda terça-feira, à meia-dia e quinze. Justamente porque esse é o horário ideal para o meu perfil. E aí vocês estão aqui comigo, né? Mas Camila, meu Deus, como é que eu faço para descobrir o horário ideal do meu perfil, que eu estou completamente perdido? E é por isso que eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer aqui passo a passo. Vou narrar também para que fique claro. E para quem está consumindo esse conteúdo em vídeo, vai ver aqui a imagem do meu celular que eu estou gravando, para vocês entenderem como é fácil descobrir o horário ideal de publicações para você, para o seu perfil. Bom, então vamos lá. Estou aqui indo com vocês, porque você vai acessar a sua página principal do perfil. Ali onde você tem aquele símbolo de publicação, e o menu de três risquinhos. Você clica nesse menu de três risquinhos, que é o menu principal da sua conta. Lembrando que você precisa ter uma conta comercial, caso contrário, você não vai ter esses indicadores. Então se você tem essa relevância, se você quer entender os horários ideais, é porque você tem um objetivo maior na sua conta. Você tem um objetivo comercial de produção de conteúdo. Então lembra de colocar essas categorias, caso contrário, você não tem dado, não tem indicador, e você vai ficar seguindo essas dicas genéricas. A partir daí, gente, você aperta no botãozinho de Insights, que tem esse gráfico, é um símbolo de um gráfico. Clicou ali, você vai abrir um verdadeiro painel de resultados, com muitas informações. Mas aqui nesse momento, a gente vai focar no total de seguidores. Está ali visão geral, é a terceira opção. Quando você clica nessa opção, você vai ver o crescimento da sua conta em número de seguidores, também números daqueles que deixam de seguir. E aí você vai encontrar as principais localizações, onde estão os seus seguidores, a faixa etária, e também o gênero deles, se são homens ou mulheres. E lá no final, você vai encontrar um gráfico que fala dos períodos mais ativos para os seus seguidores. Ele vai ter tantos dias como os horários. Conforme você navega nisso, conforme você clica, você vai encontrando o padrão daqueles dias, e também dos horários que mais vão trazer resultados para a sua conta. Eu sei, gente, que muitas pessoas falam assim, Ai não, Camila, isso aqui tudo é teste. Mas eu gosto de lembrar que existe diferença entre teste e chute. Quando você chuta é assim, vou fazer agora nesse horário, depois daqui, e você já não sabe mais direito o que está funcionando. Porque, gente, é fato que um bom conteúdo, aquele conteúdo que realmente cura dor, aquele conteúdo que ele entra dentro do algoritmo, o algoritmo gosta dele, isso tem muitos critérios, é tema para futuros conteúdos, o que acontece? Ele vai ser entregue, mesmo que a gente não esteja no horário ideal. Por isso que é tão importante que a gente estabeleça testes, que é quando a gente fala assim, olha só, estou aqui em dúvida entre três horários, eu vou testar. Quando você fica chutando tudo, tudo vira teste, no final você se confunde, você não sabe mais se o que está dando certo é aquele tipo de conteúdo, determinada hashtag, ou então se foi o horário. Por isso, gente, use os seus dados, os seus indicadores, para você falar assim, poxa, está aqui, três opções. Os meus seguidores estão muito ativos durante a semana, que nem os meus, aqui estou trazendo o meu exemplo, né? O meu gráfico é todo igualzinho, não tem nada maior ou menor. Os meus seguidores ficam ativos de forma assim, linear durante a semana. Então, poxa, eu vou escolher tal dia aqui com tal horário. Fica muito mais fácil até de estabelecer seus testes e validar seus resultados. E assim você também vai conseguir ter mais clareza, mais serenidade para olhar ali para os seus gráficos e entender quais são os dias e principalmente os horários para que você possa postar e também realizar pequenos testes e pequenos ajustes. Vocês estão vendo como é muito mais fácil do que imaginava? Ao invés de ficar seguindo essas dicas generalistas de posta de manhã, posta à tarde, posta à noite, você vai passar a olhar para os seus indicadores, para os seus dados e tomar uma melhor decisão e assim garantir mais resultados também. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!